E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz no valor de R$240,00. Para participar do sorteio dessa AK muito linda é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag fade e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para fazer loucura no CSGO.net e abrir muitas caixinhas. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos com 718 dólares e 692 bônus points para fazer uma mega baguncinha aqui. Mas já vamos começar aqui como... Mano, faz muito tempo que o Fallen não dá nada de bom para nós. É hoje que o Fallen vai dar alguma coisa de bom para nós, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, deixa eu abaixar um pouco o volume do Google aqui, mano. Nossa Senhora! Ah, mano... Ah, Fallenzão! Mais duas, vai Fallenzão! Tá bom, né? E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente para vocês. Meu novo cupom promocional, o SAULO82, está te dando 25% de bônus no depósito. É só você entrar no link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui no campo e utiliza o cupom SAULO82 que você vai ganhar esses 25% de bônus. Ou seja, depositou 10 dólares e ganhou 2,50. Depositou 1.000 dólares e ganhou 250. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia de dois AP e seleciona o método de depósito que você queira, utiliza o cupom SAULO82 e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você, utilizando os meus cupons no CSGO.net, participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de maio é de uma baioneta Doppler no valor de 2.500 reais. Para participar, é só utilizar os meus cupons no CSGO.net. Quanto mais cupons utilizar, maior a sua chance de ganhar. Ou seja, SAULO75, 76, 77, 78 até o SAULO81, 82. Então, eu recomendo você utilizar os cupons mais novos para os mais antigos. Então, usa 82, 81, depois 80, 79, porque aí você participa de mais sorteios. E quanto mais cupons usar, maior a sua chance de ganhar. E depois que você utilizar o cupom, nessa área aqui, ó, vai aparecer o código promocional já foi usado. Você bate uma print de tela cheia mostrando o nome e o ID e manda aqui no formulário. Pronto, tá participando. O formulário tá na descrição também. Vamos lá, tamo com 49 bonus points ainda. Eu vou logo abrir aqui, ó. Duas do device. É, não deu muito bom, não. Tá, tamo com 959 dólares e vamos para o que interessa. O que eu vou fazer hoje? Nem sei o que eu vou fazer hoje. Eu vou atrás da Fire Set. Vou abrir 10 Squid Award. 10 Squid Award aqui. Vem, Fire Serpent. Ih, não tem nem um Nossoro aqui. Eu sou viciado no Nossoro, galera. Vem, Fire... Ah, nossa! Quase que veio a Dragon Lore, mano. Tá, veio duas M4 Asimov. Valeu bastante a pena. Veio uma Neonor... Ó, foi bom. 335 dólares. Vamos abrir mais 10 da Squid Award. Vamos ver se a caixa tá boa hoje. E hoje a gente vai em busca da Fire Serpent. Vem, Fire Serpent. Agora eu acho que não deu muito bom, não. 230. Profitamos ainda. Galera, se vocês estiverem escutando barulho de construção, é que tá tendo obra aqui do lado e não tem realmente o que fazer. Eu fechei a janela, fechei tudo, mas... Continua entrando barulho aqui no estúdio. Quase que veio a Fire Serpent, mas acabou vindo 3 M4s do Neonor. 195 dólares. Agora a gente teve um prejuizinho. Vamos lá. Mais 10 Squid Award. Essa caixa aqui tem grande chance de vir a Fire Serpent. Por isso que eu tô abrindo ela. Agora eu acho que não deu bom. Glock Fade! Eu não tinha visto. Mano, veio uma Glock 18 Fade. Cê é louco, mano. 662 dólares. Ó, o cara acabou de ganhar uma... Mano, eu tô em choque. Veio a Glock... Tá gravando isso, mano? Se eu contar pra galera na live, por exemplo, que eu ganho a Glock Fade na caixa de 20 dólares, ninguém vai acreditar. Mano, eu tô em choque demais. Eu achei que não tinha dado... Mano! Mano do céu! Veio a Glock Fade. Vamos ver como que ela pode ser que venha. Nossa, mano. Nice demais. Eu vou pegar essa Glock Fade pra mim. Com certeza. Deixa ela guardada aqui. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos escolher uma skin aqui pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. E eu vou pegar uma skin legal, mano. Eu vou pegar uma skin legal porque eu profitei a Glock Fade no vídeo de hoje. Vamos ver quanto que a gente tem no total. 1.500 dólares. A gente profitou muito. Muito, muito mesmo. Sendo assim, eu vou pegar essa K47 Imperatriz pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra ganhar essa K47 Imperatriz é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Fade e o seu trade link do lado. Mano, a gente ganhou a Glock Fade. Eu vou até solicitar ela aqui. O resto eu vou vender tudo. Vendi tudo. Tamo com 1.000 dólares de novo. Tamo com 1.000 dólares de novo. Já peguei a Fade, já peguei a Imperatriz também. E agora vamos atrás da loucura, né mano? Que eu tô ligado que vocês gostam que eu faço loucura. Vamos abrir 5 caixolas de faca. Que eu tô sentindo que hoje é o nosso dia. Tô sentindo que hoje é o nosso dia. A gente já tá no Profit Monstro. É. Tava sentindo coisa errada, né? Tava sentindo algo que não existia. Vou abrir... Vou abrir mais 5. Vou dar mais uma chance. Quero alguma skin fade. Pra combinar com a Glock Fade. Bayoneta Marble Fade. 650. Mano, essa Bayoneta é igual a que eu já tenho no meu inventário aqui. Se liga. Chama Marmore... Tem acento. Marmore desbotado. Vale 4.000 reais. 4.000 reais essa faca. Mano de Deus. Galera, vamos fazer uma loucura. Eu vou abrir... Qual? Essa do Flame. Dá pra gente abrir mais uma caixa de faca. É hoje, clã. É hoje, clã. É, não deu muito bom. E dá pra gente fazer um contrato de 1.200 dólares. Mano, 1.200 dólares em reais. Exatamente 7.045 reais. 3, 2, 1. Foi. Ah, mano. Veio uma Alp Containment Bridge de 520. Tá, temos 520 dólares. Pera aí, pera aí. Nossa, mano. Eu tava tão no lucro. Pra que que eu faço essas loucuras? Ah! Eu tenho que parar. Eu sou viciado em contrato, mano. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso é bem ruim. Eu tô ligado. Só que eu coloco... Boa! Boa! Voltamos. 900 dólares. 900 dólares. Voltamos. Tem mais uma chance... Ai, meu Deus. Tem mais uma chance do contrato. Isso é um fato. Ah, eu vou, mano. Uma casa imóvel de 600, mano. Muita calma nessa hora. 600 dólares no contrato. Ah, mano. Não tô acreditando. Uma nova notificação de troca. Chegou a Glock Fade. Ela veio pouco usada, mano. Pouco usada não vale a pena eu pegar ela, mano. Geralmente as Glock Fade vem tudo Factor New e tal. Pouco usada não vale a pena eu aceitar essa Glock Fade. Eu vou dar uma olhada nela lá dentro do jogo pra ver qual que é o pattern que ela veio. Porque às vezes veio com uma porcentagem de fade bem alto. E isso dá uma valorização boa. Porém, vamos com calma. Ela veio com o pattern 794. Vamos dar uma olhada se esse pattern vale alguma coisa a mais. Não, 85% fade. Não vale a pena. Então eu vou acabar recusando essa Glock Fade. Por mais que a gente consiga ganhar ela em uma caixa de... Quantos dólares mesmo? Até esqueci. De 24 dólares. E a Imperatriz ainda não chegou, mas pode ficar tranquilo que eu vou conseguir uma Imperatriz pra sortear nesse vídeo pra vocês, sem problema algum. Vamos esperar voltar essas skins aqui pro site que a gente vai tentar lucrar outra coisa. A Imperatriz acabou voltando aqui pro site, mas eu vou solicitar ela de novo aqui. Eita preula. A Imperatriz não vem, mas dá pra pegar uma K47 Neon Rider. Não, eu acho que agora vem. Eu acho que agora a Imperatriz vem, hein. Deu uma leve bugadinha ali. Será que vem? Deu certo a compra da skin. Então agora... Calma aí. Vamos com calma. Vamos vender isso aqui. Vender 750 dólares. 750 dólares. A gente consegue abrir 5 vezes a caixa de faca, mano. Vamos abrir 5 vezes a caixa de faca. Vamos ver se vem alguma faca interessante pra gente. Se não vem nenhuma faca interessante, a gente vê o que a gente faz. É, não vem nenhuma faca interessante. Vai tudo pro contrato mesmo. Nossa, mano. Eu tô ficando tiltado já. Eu só tô com azar. 700 dólar no contrato. Vai. De novo essa... Não acredito. Não foi mal de... Foi bem ruim. Foi bem ruim. Mas eu quero essa faca. Vou pegar essa boa knife Marble Fate pra mim. Até porque eu tô fazendo coleção de Marble Fate, vocês acreditam? Mas eu tô bem triste. Pra vocês verem, ganância. Ganância. E isso é a única coisa que eu falo pra vocês. Eu sou ganuncioso e eu sou viciado em caixas. Não façam como eu faço. Eu tenho já a... Esse canivete que eu tô sorteando pra vocês, inclusive, ele. Tenho a Gucci. Tenho a carambite. E tenho a baioneta. Agora eu vou ter a boi também. Rapaziada, eu comprei aqui 5 caixas também, enquanto a faquinha não chega. Se liga na imperatriz de vocês. Pra ganhar essa imperatriz muito linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar. Hashtag fez o seu trade link do lado. Muito linda essa skin. Muito, muito linda mesmo. Mano, vocês viram que aumentou o preço da caixa? 15 conto, praticamente. O preço da chave, na verdade, né? Vamos lá, vamos abrir 5 Prisma 2. Enquanto a faquinha nossa não chega, espero que ela chegue. E se ela não chegar, eu vou solicitar de novo. Se não vier, eu vou guardar ela lá, porque eu quero tirar ela daqui a pouco, mano. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Mano, podia vir só a faca pra mim, né? Pelo amor de Deus. Tô até respondendo aqui o povo no WhatsApp. Ah, mano. Na última caixa, será que vem? Não quero nem ver, mano. Não quero nem ver. Vou ficar até olhando aqui pra baixo. Ah, pelo amor de Deus. A faquinha voltou aqui pro site, vou tentar pegá-la de novo. Não tá dando pra pegar ela, porém, tá deixando trocar por uma baioneta que é Easy Hardened. Eu vou trocar, porque vai que a baioneta vem em Blue Jam. Vamos dar uma olhada. Chegou uma nova notificação de troca. Chegou a faquinha, ela veio bem desgastada. E vamos lá, todo mundo torcendo, vai. Todo mundo torcendo. Se ela não vier com bastante azul, eu nem vou pegar ela. Inspecionar. Ai. É, não veio muito boa, não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essas skins lá no site. E no próximo vídeo, a gente tenta pegar alguma skin da hora. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão no saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Um beijão no saldo pra todos vocês.